Música 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 3 2 1 Valeu, João. É numa final, decisão externa. Tem um 4x4 também pra lá. Deu o que aí? Já começou? Começou agora. Deu ímpar? Passa pra mim depois, Rogério. Vamos lá. Você é da Bíblia, o Fernando e o senhor? 6,17. Foi falta final, né? Não, não. Vamos lá. Que isso? Que velocidade, hein, Jefferson? Meu medo dele caiu. 6,17. 7,17. Vamos lá. Certinho. Só pra ter emoção. Só pra ter emoção. E aí, cara, vai. É o drivo. 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 Passou no meio da zaga. Vai. Tá lá, meu amigo! É o drivo ali. É o drivo. É o drivo. Bom davis, pois... . 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 Tô falando aqui que não era, tu era um, cara. Agora que eu tô vendo que é. É, cara. Bate bem. Cinco no seis. Cinco no cinco. Cinco não, seis. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. Eu não queria ficar fazendo a minha mão. Espera a minha mão, amor. Experimenta aqui com aquela mané. Luiz. 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 Ah, escorreu. Cinco no seis. É que é 27? É 27,8 É 27,8 Tem que achar que... Isso é simples Tcham no ar 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Vamos, vamos. A pastilha aí é boa, cara. A pastilha aí se assentou. Caralho! Olha aí, velho. A gente vai jogar lá que tá certo. Essa pastilha é melhor que aquela. A pastilha é melhor. Não, a pastilha só é o outro. Um pouco mais do outro. Um pouco mais do outro. Uuuuh! Ah, essa daí tá muito querido. Até a pastilha mais leve. Ah, não. Só tem um pneu e você não perde o jogo. Deixa lá, deixa que eu posso subir. Depois eu posso ir. Ah, é. Ah, é. 6 e 7. É na pastilha, né? Vamos lá, gente. Valeu, Fernando. Amanhã eu acerto com você aí, Carlos. Não, lógico, lógico. Vamos lá. Bola do jogo, hein, Patrick. Bola do jogo. Bola do jogo. Ih, perdeu o jogo aí, Patrick. Ah, não perdi nada. Vamos embora. Patrick, ele tá tentando a tua mente. Eu sou o professor Xavier. Vamos lá, gente. Esse aqui... Pode tudo se não move as pernas, entendeu? Pode tudo se não move as pernas, tá vendo? Pode tudo se não move as pernas, tá vendo? 5... 6... 7 no último. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Relaxa, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E... Olha só! Dá um segundo aí! Eu acho que você enfriou o ferreiro aí Pra você ferreiro aí Tá com a gente tal que se fuleu Se fuleu porque se fuleu Abre o primeiro pra botar essa porra aí É Rapaz, se eu pudesse aqui Vamos lá! Escorreu boa! Você dá o que faz isso Você dá o que faz isso Caralho! O que é que fazer? Falar aí! Normalmente é o nível dela, tá? Tá vendo? Aí é a vinte Aí é a vinte Dois a dois! Boa! Wow! É gol, hein! Vira, virou! Vira, virou! Vira, virou!